Fala galera, aqui quem tá falando é o Mess Torre e hoje pessoal trazer aqui pra vocês Five Nights at Freddy's 2, eu já trazei um no canal, agora vou trazer o 2 pra vocês É a mesma coisa assim, o 2 tem que ficar olhando as camas, aí bora lá começar o jogo pra ver a diferença, começar aqui o novo É o jogo que realmente ele é bem Nossa velho Vamos começar a primeira noite First Night Galera, começamos aqui né, aqui tem a masca, é só você passar o mouse Se eu tiver essa masca aqui tem as câmeras Você aperta CTRL, você olha aqui a luz né, a lanterna, aqui tem os dutos de ventilação, tem aqui, aqui também tem a câmera do duto Aqui também quando acaba, você fica usando demais, apertar CTRL e fica usando demais a lanterna Vai ficar usando aqui, agora vamos para o personagem Os personagens são Bonnie, Toy Bonnie, Toy Fred, Toy Chica E agora aqui tem o Bonnie normal, o Fred, deixa eu ver se essa câmera ia E a Ticca E a Ticca que tá bem aqui no cantinho Aqui ó, e a Ticca São seis demais, mas só aparece na terceira noite Começa a sair, andar na terceira noite Também tem a Mango, começa a sair na segunda noite E a Foxy, começa a sair na primeira noite também Galera, tem isso aqui na câmera 11 ó Tem um T-Pumpit, que é um personagem Que você tem que ficar a coisa nessa Muzinguique ó, essa rodinha Quando ela acabar, quando ela acabar a rodinha, acabar por inteiro Vai sair o bicho dessa caixa aqui Aí ele sai com tudo e te mata Ele sai com tudo e te mata Aí pra você não deixar esse Ticca só clicando aqui pra encher de novo E quanta coisa? Agora a segunda coisa Outra coisa é a Mascara ó Que que serve essa Mascara? Quando esses três animatronicos Vai te atacar Eles vai tá aqui na sua frente né, certo? Aí você usa a Mascara, eles não te matam Vamos esperar aqui então Galera, eu vou jogar Noite 1 e Noite 2 né Ixi Alguém saiu, ele deve tá aqui Ó o Toy Bonnie aqui né, na câmera 3 Vamos sair de lá né velho, ó É, é, é Nossa, olha lá galera ó Já posso parar de ficar usando Galera, o Bonnie, ele vem aqui Ele sempre vem de cá ó O Bonnie Depois ele vem aqui nessa aqui E depois ele aparece aqui ó No uso de ventilação Aí você vem cá e usa a Mascara Ele só ataca pela direita Ó, tá acabando Vamos coisar de novo Ah, o Bonnie tá aqui Ai, creda aí Tica Como assim né minha filha Pode parar com isso aí Já, já Tão rápido assim Como é que é a situação Sai daí filhão Oi Tica, pode sair Ai, tô com medo Ai, tô com medo Sai daí Ai, tô sentindo um susto Ai, tô sentindo um susto Começou galera Agora que a treta fica meio Sai daí Tica Rosa Você é filhada? Filhona Ei, galera Filhona Peraí, eu tô muito Não saiu, galera Ela tá aqui Ó a Tica aparecendo ali Ó a Tica aparecendo ali, galera Filhada Nossa, galera Sabia que é o boro? Olha ele aqui, galera Ó lá Olha quem tá aqui É o Frederico O nosso Fred O nosso Fred Aqui, ó Acho que não vai vencer, hein? Cinco horas da manhã O Frederico tá ali Vamo Ai, vem sim, galera Ó Vamos passar mais uma noite, né? A segunda noite Bora lá Foi até que Sem susto, né, galera Que apesar do susto desse jogo É Foda, né, galera É Foda Tá Carregando aqui Galera Agora Dois animatônicos Vai começar a entrar em cima A É A Fox Galera A Tica vem pra esquerda E o Bonnie Vem pela direita A Tica vem pra esquerda Ai, já tô... Lé, nunca passei dessa noite, hein? A segunda. É, estamos de boa aqui, tranquilo, né? Por enquanto, deixa eu ver quem que saiu. Olha que porcaria, né, galera? O que, já? Oh, toibone, filho da muna. Lera, já? Lera, o balão bó já sai? O balão bó, você não sabe, ele tira a sua pilha da lanterna e, tipo... Ah, olha a Foxy, galera. Ué, ué. Olha, filhada aqui. Oi, Fred, bom, né? Beleza. A Chica tá aqui. A nossa filhadinha. Olha, eu vou ter que usar a máscara, galera. Hum, merda. Hum, toibone é problema, galera. Tá meia brava, hein? Galera, nossa, o toibone aqui. Oi, toibone, valeu. Sai, toibone, sai. Ó, o balão bó aqui, galera. Ó, o balão bó aqui. Primeira vez. Sai daí, balão bó. Ô, porcaria. É porcaria, galera. Galera, se eu sobreviver, galera, nossa, nossa. Nossa, caguei, caguei bonito. Tá só com a arte de sambanho e com a arte. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai ó o bebê aqui o BBB o balão boy sai daí balão boy voltou hein galera ó porcaria galera pra ver hmm Ai consegui! 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 Sem susto! Nem no Fire Nights at Freddy's! Agora você não viu o episódio anterior? Olha esse novo episódio anterior de Fire Nights at Freddy's 1, tá lá no canal, tá? Eu to jogando aqui o 2, depois vou criar o 1 episódio do 1, tá? Galera, foi na cagada que agora acho que eles vai tá me olhando. Acabou com a aberta lá. Galera, nossa galera, eu caguei demais, oitita. Olha lá, eu caguei demais galera, cheguei na noite 3 aí. Tipo... Ixnica. Galera, tomei coragem. Galera, se você gostou desse vídeo, clique no gostei e adicione aos favoritos. Que vai me ajudar muito na divulgação do canal. E se inscreva para receber mais vídeos como isso. geralmente. Obrigado!! Obrigado por terem assistido e fui!!! Se não me está preocupado... Levantando o rabo em fora. Se não me está preocupado... Eu não vou deixar o quadro lá.